Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Oito acidentes foram registrados em Canar de Belém. Abertas as inscrições para licenciatura em Libras. Empregadores ainda podem se cadastrar no regime do Simples Doméstico. Avenida Augusto Montenegro sofre novos desvios por conta das obras do BRT. Dia do Livro é comemorado em Belém. Velas e flores estão mais caras este ano. Saiba o que funciona em Belém neste feriado. As dicas para o final de semana na Agenda Cultural e o talento de Lívia Mendes no Bate-Papo Musical. Hoje é sexta-feira, 30 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando dos canais da capital paraense. Até o mês de setembro deste ano, foram registrados oito ocorrências envolvendo acidentes em canais da capital. Grande parte com crianças. Nesta matéria, você vai conhecer os riscos de acidentes que esses canais oferecem. Segundo a Secretaria Municipal de Saneamento, há 156 quilômetros de canais em Belém. A falta de sinalização e descuido dos moradores são um dos motivos pelos quais há inúmeros acidentes nos canais da capital paraense. Com isso, eles acabam se tornando um perigo para a população. Dois fatores contribuem para essas ocorrências. Primeiro, a falta de infraestrutura que esses canais possuem. São canais que estão assoreados, estão com a sua estrutura física comprometida, suas partes de isolamento, de contenção, para que a população não tenha acesso aos canais que são exclusivos de água da chuva, águas pluviais, estão bastante comprometidos. E também o desconhecimento das pessoas em permitir ainda que crianças e adolescentes, por qualquer motivo que seja, venham adentrar nesses canais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a cena de muitas crianças tomando banho dentro desses canais é comum. Mas essa ação não pode ocorrer. É, final de semana a gente observa aí que eles utilizam o canal como área de lazer. Acabam tomando banho, que é uma prática bastante perigosa. A gente orienta os pais e os responsáveis jamais permitam que seus filhos façam do canal uma área de lazer por vários motivos. Mas principalmente pelo risco de contaminação que esse canal oferece. E segundo, pela quantidade de material sedimentado nele, de material sólido que pode vir a ferir, cortar essas crianças e impedi-la que elas saiam no canal com rapidez. Até setembro de 2015 foram registradas oito ocorrências envolvendo os canais. Dois delas foram a óbito. No dia 24 de outubro, uma criança de 10 anos morreu afogada tentando pegar uma bola que caiu dentro do canal. Esses e vários acidentes são registrados pelo Corpo de Bombeiros, que procura orientar a população que mora próximo desses lugares. Quem mora perto do canal, os adultos sempre devem orientar as crianças e os adolescentes que qualquer objeto ou brinquedo que cai no canal jamais deve ser retirado. Infelizmente, esse objeto não tem mais como ser recuperado. Ele vai ser levado pela água e jamais adentrar por qualquer motivo no canal, principalmente no período chuvoso. Durante uma chuva, o volume e a velocidade do canal aumentam muito. A quantidade de água que passa pelo canal é muito intensa. E que se alguém porventura vier a cair ou a descer no canal desse, vai ter muita dificuldade em sair e provavelmente vai acabar se afogando. Quem mora próximo aos canais procura ter cuidado. Realmente, né, eu tenho falado pra eles pra eles se afastar um pouco daqui do canal, né, pra eles não ficarem muito por aqui. Aqui é muito perigoso, né, porque essa água aqui é muito trafoeira, né. De repente a gente pode pivar num lugar e pode afundar de repente. Então eu tenho orientado os meus filhos nesse sentido, tá. É perigoso. Tanto que já tem a vista de crianças morrer com bala perdida, essas coisas, a gente não deixa. De jeito nenhum. É, ficar alerta, jamais chegar próximo dos canais, o certo seria que eles tivessem uma infraestrutura de isolamento e que tivesse placa de sinalização pra jamais ser utilizado pra outros fins que não de escoamento de água da chuva. Porém, como não é feito, a gente pede pra população o maior cuidado possível. A Universidade do Estado do Pará oferta vagas para o curso de licenciatura em Libras. Carolina Guimarães tem mais informações. As inscrições seguem até o dia 12 de novembro no site da UEPA, que é www.epa.br. Para mais informações, está aqui ao meu lado o professor do curso, José Anchieta Bentes. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Quantas vagas são disponibilizadas? São oferecidas 40 vagas, sendo disponibilizado pra surdos 20 e pra ouvintes 20 vagas. Agora são surdos e ouvintes, mas requer uma certa formação pra concorrer à vaga? É, tem que ter o ensino médio, é o básico. E vão ter três provas. A primeira prova vai ser a prova de Libras em Libras. Então, necessita uma formação, um curso básico de Libras. Agora, esse curso deve iniciar no primeiro semestre de 2016, mas qual a importância da formação desse profissional pra sociedade? A universidade, ela está fazendo a inclusão social, né? A inclusão dos surdos, é a possibilidade de entrada de pessoas surdas na universidade. Você sabe, pelo decreto 5626, que institui a língua brasileira de sinais, ela institui a disciplina Libras nos cursos universitários. E a UEPA criou esse curso por esse decreto. Em função disso, é a possibilidade deles entrarem na universidade, é cursarem um curso de graduação. Professor, e quando as provas devem acontecer? Bem, a prova de Libras vai acontecer no dia 11 de dezembro de 2015. E a prova das outras disciplinas, de língua portuguesa, de matemática, ocorre no dia 15 de janeiro de 2016. Muito obrigada, professor, por suas informações. O mercado de trabalho é uma das lutas das pessoas surdas, e está aí, então, a Universidade do Estado do Pará, oferecendo essa oportunidade. Para mais informações, é entrar no site da UEPA, que é www.epa.br. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E vamos homenagear Belém e seus 400 anos, e você pode participar desta homenagem. Envie para nós fotos de locais que você gosta aqui em Belém. Nosso WhatsApp é o 98802-3444, e toda segunda e sexta-feira, nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias as fotos enviadas por você. E hoje, eu e Larissa Cristina vamos mostrar as fotos, não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Como nós encerramos essa semana a quadra nazarena, muitas pessoas ainda mandaram para a gente algumas fotos do sírio de Nazaré. Uma delas foi o Denis Sabá. O Denis mandou a foto do Davi Antônio, e a mãe dele, que é a Lenice Sabá, no Sírio das Crianças. O Davi, ele é um bebezinho, e ele participa pela primeira vez da Romaria das Crianças desse ano. Outra foto que a gente tem é da Gersina Marques. Ela manda a foto do filho dela, Alex Thiago, no Mangal das Garças. Ele está, a gente já vê na foto, esses chafariz no fundo, que é bem característico do nosso Mangal das Garças. Outra foto, Marcos, que a gente tem é da Mônica Santos e sua mãe. A gente agradece por todos que enviam fotos para a gente. A gente também tem a Malu Drago e a filha. Elas vieram visitar a Basílica. A gente percebe na foto as duas caracterizadas, com as camisas de Nossa Senhora de Nazaré. Quer dizer, todos ainda nesse clima de sírio. A gente sabe que a quadra Nazaré nem encerrou nessa semana, mas permanece aí essa devoção em todo o povo paraense. Agora a gente vai ver a foto da Socorro Pontes. Na imagem está a neta dela, Micaela, e a madrinha dela, que é a Paulinha. As duas estão na Estação das Docas, com fundo para esse pôr do sol maravilhoso, que a gente sabe que também é bem característico ali na Estação das Docas, né, Marcos? A gente consegue ver devido à Baía do Guajará. Então a gente tem essa visão bem bonita do pôr do sol. E é justamente esse pôr do sol que está na imagem mandada pelo Tiago Leão. Ele manda o pôr do sol na Estação das Docas, uma foto também belíssima. Agora a gente vai ver a imagem da Maria Amélia. Ela manda a foto dos gêmeos Mateus e Maria Clara. Eles estão no Parque da Residência, ao lado da estátua do Rui Barata. A gente sabe que todo mundo... Nossa, grande escritor, poeta, compositor Rui Barata. Justamente. Todo mundo que vai no Parque da Residência faz questão de registrar esse momento, sentar ali ao lado da estátua do Rui Barata. Agora a gente vai ver uma foto mandada pelo Cláudio Cruz. Ele manda uma imagem da Catedral de Belém. É uma foto belíssima. A gente percebe a catedral toda iluminada à noite. É uma foto bem bonita. Uma foto provavelmente até de um profissional. Agora a gente vai ver a foto da Carmen Valente. Ela manda a foto de toda a sua família. Eles estão provavelmente aguardando a passagem da Berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Estão todos caracterizados com camisas. É mais um momento de alguma das nossas romarias oficiais do Sírio. Agora a gente vai ver a Ariane Moraes. Ela manda a foto da Ana Lúcia de Vigia. Ela está no Jardim do Parque da Residência. O nosso Parque da Residência também é um dos pontos turísticos mais frequentados de Belém. Então a Larissa mostrou as fotos para você aí que enviou pelo nosso WhatsApp 988023444 e você pode participar. É só enviar por este número o 091 que é o código diário 988023444. Não é isso Larissa? Isso mesmo Marcos. A gente lembra que a gente exibe aqui as fotos recebidas tanto aqui de Belém quanto de vários municípios de toda a nossa Amazônia Legal. Quiser aparecer aqui com a gente basta enviar a sua imagem. Obrigada Marcos. Obrigado Larissa. E vamos voltar a falar sobre locais públicos aqui em Belém. Por conta das obras do BRT, a Avenida Augusto Montenegro aqui na capital paraense deve sofrer novos desvios. Nesta etapa está prevista a drenagem e escavação. Desde ontem o retorno em frente à escola Ulisses Guimarães no sentido Entroncamento e Quaraci ficou fechado para execução da obra entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã. E os motoristas que precisam retornar na Avenida Augusto Montenegro devem acessar o retorno próximo a Transcoqueiro. Ao longo do dia o retorno será reaberto para que não haja grande impacto no trânsito. A travessia de pedestres e o ponto de ônibus neste local também serão desativados a partir de amanhã, dia 31. A previsão é que no dia 2 de novembro os pontos voltem a funcionar normalmente. Enquanto estiverem desativados, o novo ponto de travessia e parada de ônibus será instaurado 15 metros antes da interdição. Já na próxima quarta-feira, dia 4, a passarela localizada entre a WE2 e a WE3 no Conjunto Gleba também será interditada. No local será instalada uma travessia de pedestres semaforizada para que a população possa atravessar com segurança. De acordo com a CEMOB, outras mudanças devem acontecer a partir do dia 9 de novembro. A interdição deve durar 60 dias e serve para que seja executada a escavação e também a drenagem do canal Água Cristal. Para isso, inicialmente, a via entre Planetário e Rua da Marinha será interditada no trecho Iquaraci em trocamento e os carros serão desviados pela nova canaleta do BRT no centro da via. Começou a zero hora desta sexta-feira e vai até a meia-noite de segunda a operação Finados na Rodovia Federal Santarém-Cuiabá, a BR-163. A Polícia Rodoviária Federal de Santarém, no oeste do Pará, vai reforçar a fiscalização na estrada com o objetivo de reduzir o número de ocorrências na estrada. A fiscalização da PRF busca ainda combater comportamentos de risco, como ultrapassagens proibidas e perigosas, excessos de velocidade, embriaguez ao volante, falta do uso de cinto de segurança, da cadeirinha para crianças e também de capacete. As rodovias do Estado do Pará também terão fiscalização reforçada pela Polícia Rodoviária Federal neste final de semana prolongado. Nesse final de semana, a PRF fará um trabalho ostensivo na operação Finados, que irá concentrar a fiscalização nas rodovias federais de todo o Pará. O reforço nas atividades de policiamento e fiscalização se estenderá até a meia-noite do próximo dia 2 de novembro. Os policiais rodoviários atuarão em diversos pontos da rodovia para coibir os excessos e evitar o desrespeito às leis de trânsito. Segundo a PRF, o trabalho ostensivo irá se concentrar principalmente nos primeiros 20 quilômetros da rodovia BR-316, que abrange os municípios da região metropolitana de Belém. Um incêndio atingiu a área de mata da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, localizada na Avenida Perimetral, aqui em Belém, na noite desta quinta-feira. E segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado ainda pela manhã. E ainda de acordo com os bombeiros, o fogo atingiu uma área de cerca de 50 metros. E agora vamos falar do simples para empregadores domésticos. Hoje é o último dia para os empregadores cadastrarem seus trabalhadores domésticos no portal E-Social. A estimativa da Receita Federal é de que mais de um milhão de trabalhadores participem do programa. O E-Social é um sistema unificado de recolhimento de encargos trabalhistas e tributos. Todos os patrões devem cadastrar seus trabalhadores domésticos no site do programa. Foi desenvolvido pelo governo, pela Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, um portal, um E-Social, que visa, através de um único local, ele vai colocar as informações, vai fazer um cadastro inicial, essas informações vão ficar gravadas. O empregador doméstico vai ter lá uma senha para acesso. E todo mês ele vai entrar lá e ele vai emitir a guia de recolhimento, que é uma guia única. Nessa guia ele está pagando a Previdência Social, o Fundo de Garantia, tem um seguro, com relação a acidentes, tem uma série de detalhes em relação ao empregado doméstico. O programa vai gerar a guia única para o recolhimento dos novos benefícios dos trabalhadores domésticos e é de grande importância para ambos os lados. De um lado, o empregado doméstico passa a ter direitos semelhantes aos dos trabalhadores seletistas em geral e, de outro lado, há uma facilitação grande quanto ao empregador doméstico, que anteriormente, por exemplo, você tinha que, por exemplo, se quisesse pagar o Fundo de Garantia, você tinha que fazer a Cefip, mas não era só isso, você tinha que fazer também a guia do INSS, tinha diversas coisas. E hoje, nesse site, ele tem lá um local com perguntas frequentes que tem uma excelente orientação, são 11 páginas com respostas muito interessantes sobre o E-Social, os direitos do empregador doméstico, do empregado doméstico. E tem, inclusive, o site até uma folha de ponto que a pessoa pode imprimir que ela deve manter em relação ao trabalhador doméstico. Para realizar o cadastro, os empregados devem acessar o site do E-Social e fornecer algumas informações. O cadastro é feito pelo empregador doméstico, ele vai acessar a página e-social.gov.br, quando tiver o link através da página da receita, tem lá o link do portal do E-Social, ele vai ter que, inicialmente, fazer uma senha, para essa senha, ele vai informar o número do recibo de entrega das suas últimas declarações, das duas últimas. Caso ele não seja declarante, ele vai informar o número do título de eleitor e, com isso, ele vai gerar um código de acesso e uma senha. Ele deve guardar esses dados, porque todo mês ele vai precisar ter essa informação. Ele não vai fazer de novo o cadastro, ele vai estar com a sua senha feita. É importante lembrar que, se o empregador não tiver entregado a declaração dos últimos dois anos, ele poderá usar o número do título de eleitor. Segundo a Receita Federal, mais de 744 mil empregadores e mais de 660 mil empregados fizeram o seu cadastro no site do E-Social. A estimativa da Receita é que um milhão de trabalhadores participem do programa. Com a implementação das novas leis dos trabalhadores domésticos, o superintendente orienta que os empregados devam ir até a parte de perguntas frequentes no site do programa antes de começar o cadastro. É bom, sim, porque ali tem... você vai entender, né? Porque a legislação do empregador doméstico é nova e ela é diferente. Ela dá um tratamento de igualdade em relação aos demais, mas ela tem diferenças significativas com relação ao restante. Por exemplo, a percentual do FG é diferente, tem uma série de detalhes que são distintos aí. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. O final de semana terá tempo aberto com muito sol e sem previsões de chuva na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão. O tempo seco registra a temperatura mínima de 26 graus e máxima de 31. Em Belém, capital paraense, o final de semana poderá ser parcialmente nublado sem previsões de chuva. Os termômetros marcam 23 graus de temperatura mínima e 34 graus de máxima. Já em Sinop, município do Mato Grosso, o tempo será nublado com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima pode chegar a 37. A Agência Nacional de Saúde anunciou novos procedimentos que os planos de saúde devem realizar. Os 21 procedimentos que vão se juntar aos mais de 3 mil já oferecidos pelos planos de saúde começam a valer em janeiro do próximo ano. Segundo a Agência Nacional de Saúde, as medidas vão beneficiar mais de 50 milhões de pessoas atendidas por planos de assistência médica. Na nova lista estão os testes rápidos para dengue, febre e chikungunya, além da ampliação do número de consultas com fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicoterapeutas. Já os pacientes com câncer de próstata terão à disposição mais um medicamento oral para tratamento em casa e as grávidas terão direito a 12 consultas de nutrição durante o ano. Segundo a ANS, os novos procedimentos não provocarão reajuste imediato no valor dos planos de saúde. E você acompanha ainda nesta edição. Velas e flores estão mais caras este ano. Saiba o que funciona em Belém neste feriado e o talento de Lívia Mendes no bate-papo musical. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o Dia do Livro. Ontem em todo o Brasil foi comemorado o Dia do Livro. A Fundação Cultural do Pará realizou uma programação especial para fomentar a leitura. Todas as bibliotecas e espaços da Fundação Cultural do Pará celebram a data. Aqui na Casa da Linguagem, estudantes da Escola Barão do Rio Branco conferiram uma programação diferente. A Casa das Artes, sob a coordenação da Eliceia Bastos, que é coordenadora desse espaço aqui de editoração também da Fundação, pensou em fazer uma atividade a partir do livro, já que é o Dia Nacional do Livro. Pensou em dialogar com outras áreas da literatura, com outras áreas, especificamente com o cinema e com as artes visuais. Nós vamos exibir um curta que foi baseado no Mágico de Oz, um filme bem conhecido pelas crianças, pelos nossos jovens. E esse curta é chamado Os Fantásticos Livros Voadores do Sr. Lécio Mora. O projeto, elaborado para a comemoração do Dia do Livro, busca incentivar a leitura, mostrando que os jovens estão sempre em contato com essa prática. Para tanto, são realizadas diversas formas de linguagem. Ele tem várias possibilidades de leitura. O jovem está sempre lendo através do aparelho celular, através da mídia informativa, mas, de a mesma forma, ele acaba se distanciando desse material do livro em si, que pode trazer muitas informações, uma gama de conhecimentos. E, na verdade, esse projeto de hoje é para ele trabalhar e perceber as várias possibilidades de leitura, que, através do livro, pode despertar em outros tipos de leitura, numa leitura visual, numa leitura musical, numa leitura sonora, fílmica, teatral. Então, na verdade, essa junção vem toda a partir do livro. O Dia do Livro é celebrado em todo o Brasil. A data é uma homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Livro, em 1810, pela Coroa Portuguesa. Na época, Dom João VI trouxe peças para o Brasil da Coroa Portuguesa, dando início, então, à Biblioteca Nacional. E aqui, como a Fundação Cultural do Pará, que nós estamos agora, que abriga a Casa das Artes, e nós temos uma biblioteca especializada em artes, nós estamos aqui reinaugurando essa biblioteca. Reinaugurando, e o momento não seria assim melhor, mas propício que o Dia Nacional do Livro. E nós estamos com uma exposição aqui voltada para os nossos livros, dentro dessa linguagem, da linguagem artística. E agora vamos falar de uma prática que causa transtorno e perdas, e pode até impedir alguém de ser socorrido. Em Santarém, 40% das ligações feitas para o SAMU são trotes. O órgão pede conscientização da população. A Central de Serviços de Atendimento do SAMU, em Santarém, no oeste do Pará, continua registrando trotes na região. Segundo a coordenação dos serviços, a cada mil chamadas, 400 são falsas. O problema preocupa, já que com os trotes, uma emergência real pode deixar de ser atendida. A coordenação do SAMU no município, informa que a ligação falsa, aliada ao número insuficiente de ambulâncias, dificulta o trabalho das equipes de socorro. O quarto grupamento de bombeiros militar de Santarém, também é vítima das ligações falsas. Em casos de trote, a ligação se torna um crime, de acordo com o Código Penal. A prática criminosa tem pena de um a seis meses de detenção ou multa. O valor varia, de acordo com a gravidade do caso. Acabou na manhã da última quarta-feira a ocupação de cerca de 150 indígenas de 20 aldeias ao prédio da Fundação Nacional do Índio, em Guajaramirim, em Rondônia, a cerca de 330 quilômetros de Porto Velho. O protesto teve início na tarde do último dia 21 e durou sete dias. E em Roraima, professores e líderes indígenas fecharam mais uma estrada nesta quinta-feira. O novo bloqueio ocorre na BR-203, no município de Amajari, e impede a passagem de veículos em um dos principais pontos turísticos do Estado. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar. Envie para nós fotos de locais da cidade que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. Na próxima segunda-feira se reverencia em todo o país o Dia dos Fieis Defuntos, ou Finados, como é mais conhecido. Uma pesquisa realizada pelo Diese mostra que os preços das flores e das velas estão mais caras. Em 2015, as flores e velas usadas para homenagear os entes queridos falecidos estão mais caras, segundo uma pesquisa divulgada pelo Diaese Pará. De acordo com a pesquisa, com a proximidade do Dia de Finados, aumentou o volume de flores à disposição dos consumidores, só que com preços mais elevados do que no mesmo período do ano passado. Os preços variam entre R$ 3,00 e R$ 3,50. A unidade da rosa está sendo comercializada com preços oscilando entre R$ 3,00 e R$ 3,50, com reajustes de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. As flores tradicionais, como Sorriso de Maria, Crisântemos e Galho de Monsenhor, são encontradas custando, em média, R$ 3,00. A pesquisa mostra que, nas floriculturas, a unidade da rosa está sendo comercializada, em média, a R$ 8,00. Já o buquê com seis rosas está sendo vendido a R$ 78,00. Outro produto muito procurado nesta época é a vela. A pesquisa do Diaese mostra que teve alta no preço em relação ao mesmo período do ano passado. Nas portas dos cemitérios, as velas estão sendo comercializadas com preços que oscilam entre R$ 4,00 e R$ 6,00 o pacote, com oito unidades, dependendo da marca e do tamanho. Já nos supermercados, as velas variam de acordo com a marca, o peso e também o tamanho, ficando entre R$ 1,70 e R$ 6,00 o pacote. E agora vamos falar sobre mercado de trabalho. Com a perda de 167 postos de trabalho, o Amapá registrou um número menor de demissões no mês de setembro, em comparação a agosto de 2015, quando 207 pessoas perderam o emprego. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. A soma dos desligamentos dos nove meses de 2015 chega a 4.490 postos de trabalho. Em setembro, os setores de serviços e comércio registraram as maiores taxas de demissões, com mais de 150 desligamentos. Ainda falando do feriado da próxima segunda-feira, os serviços e estabelecimentos comerciais funcionarão em horários diferenciados. Todas as agências bancárias estarão fechadas na segunda-feira, com atendimento voltando ao normal na terça-feira. Os supermercados funcionarão no horário de 8 às 14 horas, inclusive, os 24 horas. O atendimento ao público será normalizado na terça-feira. Os hospitais da capital e região metropolitana de Belém funcionarão 24 horas. Os serviços de urgência e emergência serão mantidos na Unidade da Pedreira e no Hospital Abelardo Santos, no distrito de Quaraci. A Santa Casa também atuará em regime de escala, enquanto o Hospital Metropolitano atenderá urgências e emergências. Já o Hospital de Clínicas Gaspar Viana atenderá apenas emergência obstétrica e psiquiátrica. Os shoppings localizados na BR-316 e no centro da capital estarão com as lojas fechadas. A praça de alimentação e os cinemas funcionarão no horário de meio-dia, às 22 horas. O Curro Velho realizará, no mês de novembro, oficinas com temáticas natalinas. Despertar a criatividade dos alunos é a principal finalidade das oficinas do Curro Velho, pertencente à Fundação Cultural do Pará. São mais de 100 oficinas voltadas para as mais diversas áreas artísticas. Essas oficinas que o Curro realiza já há mais de 20 anos, são oficinas direcionadas justamente para arte e ofício. Alunos que realmente queiram usufruir da sua arte e poder, evidentemente, tirar uma fonte de renda para si, entendeu? Então, o Curro trabalha justamente nessa vertente. Não é nada profissional, mas, enfim, é uma iniciação às artes, nas suas várias linguagens, tanto na música, na dança, nas artes pláticas, no teatro. Há oficinas de técnicas circenses, luteria e escultura em cerâmica. A iniciação à pintura também faz parte do quadro de oficinas e procura passar todas as técnicas dessa arte. Então, ela trabalha noções básicas, trabalhando com a questão da cor, as misturas, trabalha um pouquinho da observação. Então, a partir dessas noções que a gente acaba passando para os alunos, no decorrer de três semanas, que são 30 horas, a gente acaba passando um pouco da observação, a partir de objetos. Com isso, a gente trabalha um pouco do desenho, trabalha uma parte também teórica da pintura e com isso, a gente vai desenvolvendo os trabalhos em sala. Então, são atividades que também dependem muito da referência dos alunos e, a partir daí, eles desenvolvem os trabalhos com essas noções. Maria é aluna da oficina e sempre teve vontade de aprender um pouco mais sobre a pintura. Era um desejo meu desde criança, nunca tive tempo e agora eu criei tempo e coragem e é a porta, porque eu quero ir adiante, quero aprender mais. Segundo o técnico em gestão cultural, o Curro Velho tem várias oficinas que são muito procuradas e as crianças fazem parte do grande público. Os carro-chefes do Curro Velho são teatro, as oficinas de teatro são muito procuradas, as oficinas de fotografia também são muito procuradas, acaba logo, e as oficinas de artes plásticas, iniciação ao desenho, iniciação à pintura, essas realmente são consideradas o carro-chefe da Fundação Cultural do Pará, aqui no Curro Velho. Para o mês de novembro estão sendo preparadas as oficinas com o tema natalino. Quem tiver interesse deve procurar o Curro Velho e se inscrever. As inscrições para essa finalidade, para essa temática do Natal, ainda não começaram. Normalmente, no início, a segunda semana de novembro, a gente já começa a sinalizar. E como você disse, essas oficinas que virão são voltadas justamente para essa temática do Natal. Toda a produção dos alunos são voltadas para essa temática do Natal. Para os alunos de escola pública, a inscrição é gratuita. Basta apenas apresentar um comprovante que está devidamente matriculado na rede pública. E para quem não é da rede pública, paga uma taxa irrisória de 20 reais para que possa usufruir das nossas oficinas. Somente isso. A exposição The Books on the Table está aberta ao público paraense. Ela reúne cadernos de anotações de 14 artistas visuais paraenses. O público pode esperar um pouco da revelação do processo criativo por meio das anotações de ideias, projetos de exposições e esboços de obras. A visitação pode ser feita até o dia 11 de novembro, das 9 da manhã à 1 da tarde, no sábado, e de 2 da tarde às 7 e meia da noite, de segunda a sexta-feira, com entrada franca. O Sesc Boulevard apresenta o espetáculo O Pequeno Príncipe, que será contado e cantado com uma nova versão inclusiva, com traduções simultâneas em libras e autodescrição para cegos. A contação de historinha será no Sesc Boulevard no sábado, dia 31 de outubro, às 11 da manhã, e a entrada é franca. Neste sábado e domingo, o Teatro Universitário Cláudio Barradas apresenta O Menino de Lugar Nenhum, que conta a história de um menino que vive entediado e decide criar galáxias e universos. O público poderá participar da brincadeira e eles convidam os adultos a voltarem a ser crianças, ao mesmo tempo que instigam as crianças a deixarem a criatividade conduzir a brincadeira. Esse espetáculo será nos dias 30 e 31 de outubro e também no dia 1º de novembro, às 8 horas da noite. Mas acontecerão sessões extras nos dias 31 e dia 1º, começando às 5 da tarde, com entrada franca. E hoje, a sexta-feira, é dia de bate-papo musical e a nossa convidada é muito especial. Lívia Mendes é cantora e compositora e tem um ano de carreira autoral. Há 10 anos está no cenário da música paraense como intérprete. Quem conversa com ela é Caroline Guimarães. O nosso bate-papo de hoje é com uma cantora e compositora paraense com uma voz deliciosa para encantar a nossa sexta-feira. Lívia Mendes é a nossa convidada de hoje. Muito obrigada por conversar conosco. Você completou, agora em outubro, um ano de carreira aqui. Exatamente. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Caroline. É uma honra, na verdade, a gente poder tocar as pessoas com a nossa arte. Então, para mim, estar completando um ano de carreira é algo realmente mágico, porque as pessoas conseguem chegar através de sentimentos maravilhosos pela música. Então, fazer parte disso, para mim, é muito legal. Agora, há 10 anos você já canta. Você, na verdade, já canta desde a infância, dentro do seio familiar, digamos assim. Foi o que te construiu? Exatamente. Eu sou de uma família de músicos, então todo mundo lá em casa toca, canta alguma coisa. Meu avô era músico, uma das minhas grandes influências. Então, eu cresci nesse seio. Mas, depois de adolescente, depois de me encontrar um pouquinho, comecei uma carreira na noite de Belém e há um ano estou com o meu projeto autoral para levar as minhas canções para todo mundo. Agora, como é que você vê o cenário autoral aqui em Belém? Você acredita que isso tem te ajudar de alguma forma? Com certeza. Na verdade, é um cenário que sempre foi muito plural. As bandas daqui de Belém, os produtores daqui de Belém, nós somos uma cena muito movimentada. Estamos tentando trazer agora isso. Na verdade, isso já vem sendo feito há bastante tempo, mas a cena contemporânea está tentando trazer isso para o nicho dos bares, para o que antes era muito do cover. E agora o autoral está se mostrando com a ajuda das próprias bandas, dos produtores também. Então, está sendo algo muito bacana. Dentro desse trabalho, já tem show na semana que vem? Exatamente. A próxima quarta-feira, no projeto Quarta Autoral, um projeto muito legal, que traz as bandas autorais para os bares de Belém. Nós vamos estar no bar, na Antônio Barreto com a Vanda e Kolk, a partir das 21 horas, Lívia Mendes e outras bandas. Parece que eu estou num filme clichê Vim daquela cena já lá no final que o casal se beijou Parece que eu sou do lado bi De um disco lançado nos anos 80 que alguém regravou Parece que eu estou... Agora, como foi que você... A Lívia também é professora de inglês e de espanhol. Como foi que você resolveu se lançar de verdade, Mergulhar nesse sonho de música? Eu sempre andei com violão para cima e para baixo. Então, meus alunos são meus primeiros fãs. E sempre tinha alguém para dizer Poxa, essa tua música é tão legal. Por que tu não grava? Meus alunos me incentivaram sempre muito. E aí eu decidi que eu ia levar a carreira de cantora Por um lado mais profissional também. Então, resolvi fazer uma fanpage, Resolvi fazer algumas fotos E gravar as minhas composições. E por enquanto, estou tentando conciliar A profissão de professora e a de cantora E tem sido maravilhoso porque as duas me completam. Agora, todas as músicas são suas, todas? Exatamente. Eu estou pretendendo gravar um CD E o nosso show também é 100% autoral Todas as letras são minhas. Algumas em parceria com os meus músicos Porque eu tenho uma banda maravilhosa que me acompanha Mas as letras são todas minhas. E você tem projetos agora para esse ano ainda, para o ano que vem? Exatamente. Estamos com dois shows marcados esse ano Próximo na Quarta Autoral E também no final do ano, no projeto da Belém Cidade Luz, na Praça E para início de 2016, estamos tentando dar forma para o projeto Escolher as músicas certas para lançar o CD Ok. Lívia, muito obrigada por conversar conosco Foi um prazer ficar com você nesta sexta-feira Eu que agradeço. Muito obrigada a todos Lívia Mendes no Facebook, Soundcloud e Instagram Em todos os lugares Pode procurar. Lívia, muito obrigada Se você aí de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo Também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias Pode acessar o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br Ou então a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui Tenham todos um excelente final de semana E até segunda-feira